À medida que a demanda por hiperconvivência aumenta, os funcionários estão mais sobrecarregados do que nunca, o que cria experiências ruins para o cliente. Capacite seus colaboradores e aumente a eficiência com o Reflexes, um gerenciador de tarefas, em tempo real. Com a Reflexes, a maioria dos varejistas vê as taxas de conclusão de tarefas aumentarem de 40% para 95% ou mais. A Reflexes agiliza a comunicação com os funcionários da linha de frente, dando-lhes um lugar para todas as suas tarefas e prioridades. Melhore a experiência de seu cliente simplificando as compras na loja, pedidos online, alterações de preços, promoções, recalls de produtos e muito mais. Envie mensagens instantâneas por função, hierarquia ou local para obter respostas rápidas aos problemas que surgirem. Permita que seus associados planejem com visibilidade em tempo real para uma coleta perfeita na loja ou na calçada. Capacite seus funcionários para trabalhar de forma mais inteligente e ajude-os a promover uma melhor experiência do cliente com o gerenciador de tarefas em tempo real Reflexes. Faça parceria com a Zebra Reflexes hoje e vamos te ajudar a chegar lá!